Roda a VT! Depois de 17 quilômetros de caminhada, partindo do centro de Camaçari, foi neste terreno, às margens da Estrada da Cascalheira, que cerca de 5 mil militantes do movimento acamparam na noite de ontem. Gente de todos os cantos da Bahia. Seu Reginaldo veio de Abaré, no norte do estado. A água que ele traz no balde é para o café do dia seguinte. Ele pega a água hoje e leva lá para vir na manhã, 5 horas da manhã, já está o cartazinho pronto na hora. E se ele tivesse pegado lá, ele ia pegar lá para 6 horas mais ou menos. Muitos caminhões são usados para trazer mantimentos e utensílios. Para abrigar tanta gente, são dezenas de barracões. Nós somos divididos por regional, então tem 9 regiões do estado. Essas regiões são divididas em sub-regiões. Então isso facilita, porque cada região e sub-regiões tem os seus representantes. A gente está sempre reunindo, dividindo as funções. E isso facilita no processo de condução. A gente está agora no barracão, onde fica a cozinha da região do extremo sul. Ou seja, onde o pessoal prepara a comida. Eu vou conversar aqui com a dona Marta. Ela é uma das cozinheiras. O que foi que o pessoal comeu na noite de hoje? Na noite de hoje comeu carne, sopada, feijão, arroz, marcha abóbora, todo tipo de legumes, quiabo, machixe. Deu para nutrir bastante, porque a caminhada vai ser longa, né? Longa. O pessoal gosta de uma farinha, um caldinho. Não perdoa não. Tem que ter todo dia. Nesta tenda funciona uma espécie de enfermaria. Mas só casos simples são tratados aqui. A noite segue. E enquanto muitos já se recolheram, tentando recuperar as energias para o dia seguinte, tem gente que não parece nada cansada. Tem disposição para dançar depois dessa caminhada toda? Tenho. E não? Para dançar ainda um pouquinho? Dá. E você aí, está animado, mas não está dançando por quê? Só animando a galera. Dançar não é comigo, não. Dançar só não dança. Não, não é comigo, não. Só faço animar mesmo, para chamar todo mundo para dançar. Nossa visita acaba e somos conduzidos para fora do terreno. Agora, 10 horas da noite, acabou a festa, porque deu horário limite aqui dentro do acampamento. Não é mais permitido o barulho, né? Para permitir que todo mundo também possa dormir, se recolher, para continuar a caminhada no outro dia. Tudo isso sem bebida alcoólica, porque não é permitido o uso de álcool aqui dentro do acampamento. Obrigado. Obrigado.